É, eu olhei aqui na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado o plato em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com esse de sabade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com esse de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, meu marido Luiz aí, Maurílio E Zé Neto e Cristiano Se estou com esse de saudade E você deve ter jogado o plato em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se estou com esse de saudade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Luiz de Maurílio Faz amor, demais! Obrigado, gente! Obrigado, líder, obrigado!